A Adriana Vaz, muito obrigado pelo superchat, ela diz, não sei se o Rui já falou sobre isso no início da análise, mas gostaria de saber sua opinião sobre a CPI. Pode dar ruim para o Bozo e seus comparsas? Eu não falei da CPI hoje, eu falei só, vamos passar. A CPI é um show para tentar criar um candidato alternativo da burguesia. O problema é que, vamos discutir isso aí em outras oportunidades, o assunto está na ordem do dia, essa semana, nos debates que eu fiz, eu falei isso daí. Há muitas indicações de que a burguesia, um setor expressivo da burguesia, está se deslocando para o Bolsonaro mesmo. Então a CPI, ela parece uma coisa muito xoxa. indicaria que uma parcela da burguesia está na tentativa de criar esse candidato, e outra parcela da burguesia já está com o Bolsonaro, já não acha que deve criar candidato nenhum. Por exemplo, tem uma crise no DEM, onde o neto do ACMzinho lá e o Maia estão se bicando. Só que aí o Maia sairia do DEM, quer dizer, saiu, então. Quer dizer, mostra que essa ala da burguesia está muito isolada, a princípio. E o Freixo vai junto. O Freixo? É porque o Freixo está lá, com o pai, tem muito mais verdade nisso daí do que parece à primeira vista. Até o pessoal do PSAL está incomodado com o Freixo. Quer dizer, essa ala, digamos assim, supostamente mais liberal da burguesia, politicamente mais democrática, ela não está mostrando muita força na situação política. Por isso a CPI também é frouxa. Você vê, o Lewandowski concedeu ao Pazuello o direito de ficar calado na CPI. É uma derrota para a CPI muito clara. Mostra que a situação não está muito fácil. É correto, o que ele fez é correto. Ninguém é obrigado a falar nada. Principalmente se isso daí pode levar à incriminação da pessoa. Você é interrogado e você tem que dizer aquilo. Não, não me digo nada. Fico quieto. Eu não sou obrigado a me incriminar. É um princípio geral do direito isso daí. Agora, é ruim, né? Você é esquerda. O caso do cidadão que mentiu lá, que o Renan falou que ia prender e tal, e que não deu em nada, também mostra que a coisa está muito frouxa. Quer dizer, não está dando a impressão, nesse momento, vamos ver, que não só que a CPI vai dar em alguma coisa, como que a burguesia vai conseguir um candidato alternativo para o Bolsonaro. Vamos ver, tem tempo ainda, muita coisa pode acontecer, mas o retrato da situação nesse momento está indicando isso.